Bem-vindos ao Motorama Vlog. Essa semana a gente vai falar sobre uma coisa que quase nunca a gente fala. Nós vamos responder as perguntas que fazem para a gente. Isso geralmente acontece uma vez por ano. Vamos embora. O Motorama Responde funciona da seguinte forma. Os comentários feitos no último Motorama Responde são os comentários que estão lidos nesse Motorama Responde que eu já perdi a conta, não sei se é o 9 ou se é o 10. Também perdi as contas, mas vamos falar que é o 9. Se não for o 9, está escrito o outro número aqui embaixo, né? Mas antes, é claro que tem... Jabarama! Luca Customs acaba de lançar aí uma nova linha de capacetes, que é o Sublime. Que é o capacete old school, já tradicional, conhecido da Luca Customs, só que dessa vez com uma viseira preta acoplada. Então, se você está aí no solzão e tudo, você pode só chegar lá e abaixar ela e usar ela ao mesmo tempo que você usa uma bolha. O capacete também tem desenho diferente, tanto no formato do capacete como novos designs, novos grafismos. Está muito legal. Link aqui embaixo, primeiro link na descrição. E é só usar o cupom Motorama para ganhar aí 10% de desconto na compra de qualquer produto da Luca, beleza? Então vamos começar, pessoal, com um comentário do Pedro Vicente que assiste a gente lá de Portugal. Eu tinha uma Ninja 250, que foi a minha primeira moto, mas a pouco eu troquei... Mota! Mota! Deixa eu falar certo então, né? A pouco eu troquei ela por uma 636 de 2002. Vocês acham que eu fiz uma boa escolha ou eu vou me cansar rápido e deveria ter ido diretamente para as ZX10? Vendo o seu relato aqui, a sua pergunta, o seu comentário, eu acho que você fez uma coisa que é muito legal. A 636 vai te ajudar a saborear mais a parte da média cilindrada, que é incrível. Pode ser que no final das contas, mesmo depois que você vá para uma ZX10 e curta ela para caramba, como eu sei que você vai fazer, pode ser que a 636 te deixe muita saudade. A 600 atende melhor em vários quesitos. A gente não pode esquecer também que a ZX10 não é qualquer moto, é uma moto muito única. Você sabe que se é ela que você quer, mais dia, menos dia, você vai chegar até ela. Mesmo que seja para sentir saudade da 636. Agora, o engraçado é que essa pergunta faz muito mais sentido em Portugal do que no Brasil, né? Aqui a gente tem também a questão financeira, que eu acho que é um pouco mais difícil do que em Portugal. Aqui as pessoas não têm tanto essa opção de partir direto de uma 250 para uma ZX10, uma 1000 cilindradas carenada. Então, achei curioso, porque essa pergunta acho que faz um pouco mais de sentido para a galera de Portugal do que para a galera do Brasil. O Luís de Silva mandou a seguinte questão. Quais são as motos que saíram de linha e vocês gostariam muito que voltasse? Achei muito legal essa pergunta. Excelente pergunta. A meiota, né, velho? XT660. Motão tão simples, cara. Tão direto ao ponto. 660 cilindradas. Um único cilindro com duas saídas, o que dava um ronco também muito legal para ela. Pronta para aventura, para estrada, para tudo, cara. A moto que ela encara qualquer coisa, velho. É uma moto que também é relativamente econômica, por ser de um cilindro só. E apesar de não ter tanta tecnologia e ter saído de linha justamente por conta disso, né, é uma moto que deixa saudade e eu queria que ela voltasse. Uma que a gente também não pode esquecer e tenho certeza que muitos de vocês sempre vão se lembrar quando fala de moto que saiu de linha, são as Shadow. Durante muito tempo o Brasil foi muito bem servido por elas. Ao longo de, sei lá, em uma conta rápida aqui, a gente teve aí 20 anos de Shadow bem presentes no mercado nacional, atendendo o segmento de custo, as possibilidades de projeto que elas oferecem e sempre que eu penso, ah, gostaria tanto de ter uma shopping, ela é sempre a primeira plataforma que me surge, assim. Lógico que poder fazer isso em uma Harley seria incrível, mas a gente sabe que falar disso aí, os custos todos vão aumentar e uma Shadow, ela seria a parceria ideal. E por isso faz tanta falta. Islinzeira, nosso grande amigo Gabriel Islin fez a pergunta assim ó, qual foi o auge do auge para cada um de vocês dentro da história do canal? Quer começar respondendo? Pode ser. Vou começar então. Lança brava aí. Coluna na revista Moto Adventure, velho, deixa eu até pegar aqui ó. Olha lá. Isso aqui é um dos auges com certeza também, né? Pô, a gente ter a chancela aí do jornalismo tradicional de moto chamando a gente para fazer uma coluna, né? Mas o meu momento mesmo, cara, eu acho que foi no aniversário de um ano do canal Motorama. Acho que a gente não tinha nem 100 mil inscritos naquela época. Tinha bem menos. Tinha bem menos, sem dúvida. Vou chutar assim que a gente devia ter uns 15 mil inscritos. É, pode ser uns 15, 20 mil. Quando a gente organizou o passeio de aniversário aqui em Brasília, a gente não esperava que fosse aparecer tanta gente, velho. A gente ficou surpreso que com um ano de canal, aqueles 15 mil inscritos que fossem, tinha ali pelo menos 80 motos e sei lá, 100 pessoas. Esse vídeo tá aqui no canal, pra quem não assistiu, é um vídeo antigo e tal, mas tá lá. E pra mim, dali em diante, muitas coisas legais vieram e eu acho que esse foi um dos auges. E pra você? Pra mim foi ali final de 16, a Móbil convidou a gente pra assistir a última etapa do Superbike Brasileiro lá em Interlagos. Esse dia foi louco. Ali a gente conheceu Diego Faustino, Cachorrão, Eric Granado, Bruno Corano, Alex Barros. Poucas coisas são tão legais quanto tá num lugar daquele ali. A gente pode tá ali dentro dos boxes e ver. Então aquilo ali mexeu muito comigo e foi muito bacana. E ali foi um momento que a gente viu também o tanto que a gente é fã de moto e a gente falou, velho, o que importa são as motos, velho. Não importa o estilo mesmo. Wagner Freitas escreveu, o Motorama responde 9. Ah, é o 9, pronto. Esse é o 9 mesmo, tá certo. Para os puristas, o que é mais ultrajante? Uma Harley elétrica ou uma scooter de trilha? Ele tá se referindo aqui claramente tanto a Harley Davidson Livewire, quanto a Honda X-EDV. Pra mim, nada disso é ultrajante, mas tudo bem, a pergunta não foi pra mim. É, exatamente. Os puristas. Quem tinha que responder essa pergunta é um purista, que é a coisa que nenhum de nós dois somos. É. Eu acho que hoje, em pleno 2020, uma scooter de trilha pode sim ser um pouco mais ultrajante. Porque por mais que uma Harley Davidson elétrica seja ultrajante pra algumas pessoas, eu vejo que até o público bem chita da Harley Davidson já tá abraçando pelo menos um pouco mais o futuro da marca e pode não tá encantado e tudo mais, mas ele tá acho que tá um pouco mais interessado pelo que a marca, pelo que o futuro da marca oferece. Sei lá, tem purista ainda de Harley de todos os tipos, os caras que não aceitam nem os novos motores Milwaukee 8, quem dirá vai aceitar as motos elétricas. Mas enfim, cada um com as suas escolhas, cada um com os seus gostos. Tem gente que só gosta de moto antiga mesmo e aí essas pessoas têm o direito de gostarem ou não. O que eu posso dizer, inclusive, é que o Nelson Piquet, que é um dos caras que essa galera da raiz admira tanto, é fã da XADV. O Nelson Piquet é muito foda. Sei que ele assiste o Motorama, eu sei que inclusive o Motorama é o canal preferido dele do YouTube. Então eu vou aproveitar e mandar um abraço pro Nelson Piquet. Nelson, obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Marcos Müller perguntou pra gente o seguinte, quando vocês vão fazer uma viagem internacional de motos? Seria na semana que vem, cara. Eis que nossa viagem pra Rota M&M nos Estados Unidos foi adiada pra outubro de 2020 e olhe lá, né? Vamos ver como é que vai estar em outubro. Nem sei se a situação vai ter sido normalizada totalmente até lá, eu espero que sim, mas vamos torcer. Olha o nosso velho e bom Wally. Três meses atrás, hein? Parece que ele já tava prevendo alguma coisa. Você só pode escolher uma única moto pra ser sobrevivente no mundo de caos. Quais motos você escolheria? Bom, antes de mais nada falar que o Wally teve a mãe de prever o futuro, né? Três meses atrás ele disse que o Apocalipse ia chegar e o Apocalipse chegou e a gente tá vivendo ele agora. Eu iria de Triumph Scrumber 1200, velho. Por quê? Primeiro. Qual das duas 1200? A mais aventureira. Qual que é a mais aventureira? É a X? Xe. Seria a Xe mesmo ali. Por quê? Um, é uma Triumph, uma moto de extrema confiabilidade, né? Um motor que, cara, é muito bom, que precisa fazer troca de óleo numa extensão de tempo muito longa, né? Então você não precisa... Se você tá ali fugindo do zumbi, você ainda pode fugir durante muito tempo aí, percorrer o país numa boa sem precisar trocar o óleo, vai ter que só botar a gasolina mesmo, botando ali o galãozinho de gasolina. Outra coisa, uma moto com um motor muito potente, 1200, uma moto que eu não andei, mas você andou e você sabe o tanto que ela assusta. Você me disse isso, o Amarante me disse isso também. Todas as pessoas que andaram nessa moto falam que se impressionaram com a força da moto, que ela é realmente uma big trail com cara de moto clássica, né? Então ela vai encarar tudo que um off-road precisa mesmo. E, além disso, vai ter o Vizu ali, style, pra ficar no fim dos tempos ali no Vizu, né, velho? Eu iria de XT, XT-660R, porque ela também faria muitas das coisas que a Scrum B1200 seria capaz, ah, mas o motor tem metade do tamanho, não tem nem pouco da tecnologia que a Traff entrega, mas é justamente por isso que eu tô falando dela. Porque em um mundo pós-apocalíptico a gente não vai ter concessionária, a gente não vai ter nem a fábrica da marca que... Não vai poder se dar ao luxo a ter uma dor de cabeça, né? É. E como você muito bem disse, com uma moto igual a Scrambler, você já não iria precisar muito da concessionária, porque a revisão é a cada 16 mil km. Mas eu acho que com uma XT você não iria precisar da concessionária pra nada. Ah, ela iria dar pau o ABS. Não, ela não tem ABS, então iria ser uma coisa menos pra quebrar. E aí você iria poder curtir o Apocalipse mais livre ainda. É, eu acho que já deu pra ver, inclusive, que talvez eu morreria antes nesse Apocalipse zumbi, né? Coloca aí nos comentários quem você acha que ia morrer antes nesse Apocalipse zumbi. Eu de Triumph Scrumber 1200XE ou Hugo Renault de Meiotan, no grau. Você ia morrer, pode até ser morrer antes, mas bem mais longe. Ah, beleza. É, cara, difícil o nome, não tô conseguindo ler. Luan Davi. Luan Davi, obrigado. Dá pra ter uma moto mil cilindradas pro dia a dia? Não. Sim. Se você não viu ninguém importante hoje, dá pra usar a mesma roupa amanhã. Cara, eu acho assim que uma moto mil cilindrada dá pra ter pro dia a dia hoje, sim. Porque as motos estão cada vez mais econômicas, hoje em dia uma mil cilindrada não bebe tanto quanto antes. Acho que a manutenção tá um pouco mais fácil, mas talvez mais cara, não sei. Mas dá pra ter no dia a dia. Por que você acha que não? Mil cilindradas, no dia a dia, pode ser uma moto que fique ali, é bem mais puxado, sim. Principalmente se for uma quatro cilindros. Aí o consumo de combustível vai lá pra cima. É verdade. Então temos uma nova conclusão aqui, né? Então a resposta é não. Sim. O Vitor Henrique mandou o seguinte. Pode capacete aberto ou clássico em rodovias? E qual as regras pro capacete? Capacete aberto pode, desde que, um, seja certificado e homologado pelo Inmetro. Então tem que ter ali o adesivo do Inmetro. Essa é a primeira coisa, coisa número um, que tem a ver com a sua segurança, inclusive. Dois, tenha adesivo refletivo, porque isso também é obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? E por último, usar viseira. Talvez seja aí que esteja a confusão da galera aí normalmente, né? Quem gosta de usar capacete aberto, muitas das vezes usa o capacete e fica ali só com óculos escuro. E o óculos escuro não é considerado viseira. O policial, ele pode te dar uma multa se você tiver só com óculos escuro ali. Além de perguntas, a gente recebe alguns comentários que contribuem bastante e fazem com que a gente sempre alimente um pouco mais a paixão pelo trabalho e continue fazendo. E o Leandro escreveu justamente um comentário desses. Ele falou uma coisa bem legal. Falou assim ó, o canal de vocês mudou minha vida. De um cara que odiava motos a um entusiasta de customs. Você não sabe o tanto que a gente fica feliz de saber que, de alguma maneira, o nosso trabalho impactou a sua vida de uma forma positiva. Lembre sempre de andar de moto com muita responsabilidade. E manda para nós depois a foto da moto que você tem hoje em dia. É isso aí. Valeu demais, Leandro. O Rodrigo Lima mandou o seguinte. Tem como vocês mostrarem mais motos off-road? Poxa, amo esse segmento. Adoraria ver preços de modelos. Sei lá, vocês fazem tão legal esses vídeos. Ansioso pela resposta e por esse vídeo. A propósito, comprei uma Lander 2020. Com certeza, tem possibilidade total de a gente mostrar sempre mais motos off-road. Talvez você não tenha visto, mas não há muito tempo atrás saiu um test ride review bem caprichado. Da Honda Africa Twin. Ficou bem legal o vídeo. Assiste, ele tá aqui ó. Só clicar aqui em cima. Mas sim, você para comprar a Lander 2020, talvez você tenha esbarrado no nosso vídeo o review da Lander 2019. Que é a mesma moto, basicamente. Não mudou de um ano para o outro. Sim, o conteúdo de motos off-road, ele está sim aqui no Motorama, pontualmente. Seja no canal, ou no site, ou no nosso feed do Instagram. Mas como eu disse, repito. Sempre tem mais espaço para off-road. Eu sei o tanto que vocês são aficionados por off-road. E sempre tem mais espaço para off-road aqui sim. E assistam esse vídeo da Africa Twin, porque tem até tombo. Tá muito legal. É um dos melhores reviews. Acho que eu gostei muito de ver esse vídeo. Foi você que fez. E eu assistindo, achei o vídeo sensacional. Até pelas imagens ali, na chapada dos Guimarães ali. Ficou bem legal, imagens bem legais na Africa Twin. No terreno mais off-road possível. E tem até vídeo nosso de viagem, né cara? Uma das viagens que a gente fez, que foi o Chapada Trip. A gente foi para a Chapada dos Veadeiros, que é aqui no Goiás, pertinho de Brasília. E fizemos um off-roadzinho também. Com uma moto que tinha um perfil mais off-road também. E pegamos ali uma trilha bem legal para conhecer o Vale da Lua e tudo. Enfim, cara. A gente sempre tem a oportunidade de falar assim de off-road. E vamos procurar falar mais, porque é um dos segmentos que a gente mais gosta, né? Sim, sem dúvida. Rondinelli e Alexandre, também uma dúvida bacana. Qual a diferença entre Café Racer e Brad Style? A diferença é muito fácil. Café Racer são aquelas motos inspiradas nas motos de corrida ali, mais clássicas dos anos 50. Que o pessoal da juventude ali, principalmente na Inglaterra, usava para ir de um café ao outro. No tempo de uma música tocar. Ou pelo menos ir de um ponto ao outro antes da música acabar. Era bem legal. E Brad Style é um estilo novo de motos que está muito em voga hoje em dia. Porque são as motos do Brad Pitch. Então esse aí é o Brad Style. Brincadeira. Talvez a sua intenção tenha sido perguntar sobre o Brad Style. Um estilo de customização. Que na verdade é o nome de uma oficina que teve origem lá no Japão. É a oficina do Gotakamine. Gotakamine! Tem sombra de dúvida, é um dos maiores construtores, mecânicos, customizadores de moto da atualidade. E o cara com um trabalho totalmente original dele misturando vários elementos que antes você encontrava em motos de diferentes estilos. Antes estava tudo dentro de uma caixinha, tudo seguindo um padrão. Para o Gotakamine não existe nada disso. Ele quis misturar tudo e é isso que ele vem fazendo há mais de 20 anos. Porque o trabalho dele começou em 98. A importância do trabalho é tanta que algumas marcas, como a própria Thrive, se apropriam, talvez indevidamente, do nome que ele inventou. Para vender kits de customização, para vender peças. O que é legal, mas não é tão legal quanto poderia ser se fosse vinculado ao nome dele. Afinal de contas foi ele que inventou. Mas às vezes a criatura foge do poder do criador, né? E a verdade é que o trabalho do cara é tão genial que... Virou domínio público, basicamente, né? Se você quiser que a gente responda o seu comentário, por favor, já coloca aí. Porque no número 10 a gente vai selecionar os melhores e vai responder. Família Sportbike mandou a seguinte questão. Por que a F800GS tem aquele ronco diferente dos outros dois motores de dois cilindros? Excelente pergunta. Adoraria saber como responder ela, mas eu não sei. Mas se você sabe, não perca seu tempo. Responde a gente aí nos comentários. A gente ficou com essa dúvida também. Ajude a gente. Se vocês aprenderem com a gente, sei lá, 20% do que a gente aprende com vocês, já está de bom tamanho. A missão já está cumprida para a gente, total. É isso aí, galera. Até semana que vem. Mais um vídeo irado do maravilhoso mundo das duas rodas. Um abração.